Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ExpediOicomáquio. Pessoal, é o seguinte, eu já tenho um canal para ver esses vídeos, onde eu falo, onde, na verdade, eu repasso para vocês, como que eu trabalho, que isso sirva também como base para vocês. Algumas pessoas dizem, mas eu sou de tal região, do país, que as pessoas não pagam o que a gente vai cobrar. Em primeiro lugar, quem bota preço não é cliente, é o profissional. Em segundo lugar, você não tem que pegar nenhum tipo de serviço desvalorizando o que você faz, essa é a regra. Se você é um profissional e você valoriza o que você faz, independente, o preço é seu. Então, por essa razão, eu repasso para vocês aqui e que forma não importa. Beleza? Como falavinha, já voltamos. Pessoal, é o seguinte, eu vou deixar a foto do lado aí, mostrando para vocês quais são os serviços, né, que eu peguei para fazer aqui nessa obra. É um serviço rápido, vamos gastar aqui uns três dias, ver mais um pouco antes, né, estourando três dias de serviço, né. E nós vamos fazer muitos trabalhos aqui dentro, mas aí o cliente falou, vamos fazer essa parte, que nós colocamos a casa à venda, né. Então eu vou modificar o que já tinha sido modificado para a gente poder, né, até conseguir vender pior. Nós tivemos aqui na minha casa, apresentou alguns problemas de vazamento. Ontem, estava chovendo muito aqui, e até mandei mensagem para ela, ela falou uma boa. Isso aí sempre foi assim, o pessoal veio, trocou a cara, e não estava com problema. Falei, não, assim que eu tenho de dar um encheado, eu vou subir lá, vou olhar para você e fazer um peito fino para ver o que está acontecendo lá, tá bom? Mas vamos aqui na questão do vídeo. Então aqui você pode observar que esse bão já tinha, se soubeu. O que eu fiz aqui? Eu rebaixei, o que eu rebaixei? Eu não quis cortar em cima, porque aqui vai ligar, essa janela, eu vou mostrar para vocês a janela, que vai ser instalada, porque eu cortei aqui embaixo, tá? Eu vou instalar essa pedra na altura, não preciso, nivelado, deixando aqui uma pingadeira para colocar para cá. Então vamos manter a pedra, porque já tinha aqui a pedra, então a gente tirou inteiro para poder ser bicho. E eu vou instalar essa aqui, essa venda zero não entra aqui. Certo? E nós vamos fechar com massa, fechar com de jovem, né, fechar em cima certinho, e aí pô. Esse é o primeiro trabalho, o segundo trabalho, é esse batente que mostra para a gente aí, o bonitone ali, onde você está aí, a água da cama. Nós retiramos o batente de uma ajudante, né, no caso do meu filho, e aí nós fechamos com tijolos aqui, beleza? Vou passar para vocês aqui, um outro serviço também que a gente está fazendo, vem para cá, para essa mão. Dá um bom, boa tarde pessoal. Boa tarde. Para essa mão, deixa pegar o celular, não vou cortar o bicho, tá? E o outro serviço, é aquela parede ali, tá vendo? Tinha uma parede aqui, vou mostrar as fotos para vocês, e essa parede vai ser removida, porque aqui foi feito um fechamento, vocês podem notar que temos a marcação, nós vamos demolir essa parede, e vamos fechar aqui, tá? Vamos fechar essa parede, fechar o local, caso não foi retirado dela, tá certo? E dá um acabamento, entendeu? Dá um acabamento, ele foi fechado, dá um acabamento aqui, e recolocar o rodapés, aqui, e para o lado de dentro, lá também. Então, esses são os trabalhos, tá? que eu peguei, e como é que o Paulo perdeu o trabalho? O Paulo perdeu o trabalho, não precisa, pode estar primeiro, pode estar primeiro, pode estar igual a vida, eu peguei aqui, viu? O trabalho do Pedro, mano, certo? Paulo, como ficou esse trabalho, você vai gastar uns três dias, né? Claro, pessoal, porque três dias, não é só que eu gasto aqui, né? Não contado, porque a chuva estava trabalhando um pouco, entendeu? Mas eu sempre, se eu gastar uns dias, eu sempre não, um dia mais, um dia e meio a mais, não é importante você que trabalhe com isso, né? Ou qualquer tipo de trabalho, você dá um prazo um pouquinho mais esticado, que você pode aí, né? Até ser cobrado, de forma, se você botou no papel, você não complica isso. Então, esses três trabalhos, tem o que? Que é o ajuste do rão, essa venezinhada, que vocês viram aí, tá? A remoção do batente, que é o batente de ferro, e o fechamento do local, e o acabamento, o acabamento aqui, e o acabamento, é onde a gente ia cobrar a parede. Bom, onde ficou esse trabalho, para você trabalhar com o seu ajudante? O meu ajudante, ele ganha 90 reais por dia, tá? Eu cobrei 1130 reais, tá certo? Foi feito o orçamento, é, de vários trabalhos, que foram feitos nessa casa, mas aí, a gente ficou fazendo esse trabalho aqui, tá bom? Foi feita a modificação, um tempo atrás, aí, ela falou, vamos fazer, né? Porque aqui é uma garagem. Então, a gente vai remover essa parede, que foi feita, para a gente poder manter essa garagem aí, tá bom? Por um acaso, um garagem, porque você sabe que não é o valor. Então, os meus trabalhos, ficou 1130 reais. Por esse valor aí, é, é somente o gol de obra, obviamente, é o meu trabalho, com fornecimento material, tá? Então, no meu trabalho, eu pedi, tá certo? O trabalho total da obra, aqui tinha caro 6.500, 6.600 reais, né? Eu ia gastar aqui, umas duas semanas de serviço, tinha um piso para colocar, uma pipa para tocar, né? 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 Você veio ao trabalho como esse, tá? Eu não trabalho todo dia, eu jogo ali, né? Eu vou ali, por exemplo, cobrei tanto para fazer isso aqui, é tanto, cobrei tanto para remover e fechar, mas tanto para deixar pronto, tá bom? Então, se você está chegando agora, se você já conhece o canal, saiba que aqui nesse canal, as informações são, né? De fato, para você aprender. Não vou mostrar o orçamento, porque eu tenho coisa importante aqui, como endereço do cliente, meu endereço, então eu vou manter a inscrição aí, tá bom? Mas eu trabalho tudo preto e branco, eu utilizo o olho para fazer o seu documento, dou uma vez com o cliente, eu vou ter comigo, tá? Assinadinha, e beleza. E aí, é só correr para o abraço, então, a mulher que vier aqui com a nossa, cidade de São Paulo, é um dia que eu conheci essa negra, e, amanhã eu tenho um trabalho para fazer, aqui eu vou dar uma parada, deixar tudo prontinho aqui hoje, deixar instalado aqui, e assim, a gente retorna, segunda e terça, fica tudo pronto. Nós começamos ontem, onde foi, quarta, né? Hoje é quinta, então, segunda e terça, tudo prontinho, tá? Apenas as minhas parênteses, que estão vindo aqui, aí já passa o acabamento de tudo. Valeu, né? Fui, um abraço a vocês, para você não perder tudo por esse, se inscreva no canal, ative o sininho aqui, você vai aprender, aprender de verdade, claro, aquilo que a gente fala no dia a dia, aqui não tem parte de conta não, o que a gente faz, e mostra o que a gente faz. Aliás, então, coloquei uns 150 reais, para fazer esse trabalho ali, tá joia? Ah, bom, vou finalizar, esse duro, você que recolhe, vem duro, é por conta do cliente, tá certo? O que eu posso fazer, é indicar o pessoal que tem caçando, ou o pessoal que carrega ele, por conta aí, dos carmosinhos, né, dos carmosinhos, do tiritável, tá joia? Um abraço, fui, até mais, tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti